Boa tarde Vasco, a equipa até teve uma boa entrada, mas pecou demasiado na finalização, não sei se concorda com esta leitura, a entrada até nem foi má, começou a pressionar bastante alto a equipa da União de Leiria, depois acabou por pecar nesse setor da finalização. Eu penso que manda a lei da eficácia, nós concedemos duas oportunidades na nossa baliza, aliás uma, que foi um erro para uma boa defesa do Pavel, de resto concedemos algumas bolas paradas para defendermos a nossa baliza e numa dessas bolas paradas o Penafel fez o erro, fez o golo e portanto essa bola parada até nasce do erro nosso. Agora aquilo que nós temos que olhar é para nós, nós percebermos que temos que aceitar esta às vezes dura realidade de que não adianta estarmos o jogo todo com posse, o jogo que todo a aproximarmos da área adversária, se depois não conseguirmos meter um bocadinho mais de qualidade para efetivar isso em oportunidades de gol. Porque a verdade é que nós tivemos o controle total e absoluto do jogo, tivemos sempre muito próximos da área adversária, muitas situações de cruzamento, muitas situações de último terço, mas depois nunca conseguimos ser assertivos naquilo que era o último passo, mesmo no timing da desmarcação, para efetivamente termos oportunidades claras de golo. E é sobre isso que temos que trabalhar e perceber que é duro, é difícil de aceitar porque nós sentimos que controlámos o jogo todo, sentimos que controlámos completamente aquilo que era a equipa do Penafiel, que até fez inúmeras alterações e nós, independentemente das alterações, conseguimos dar resposta, conseguimos controlar praticamente, seja avançados fixos, seja mais avançados de profundidade, três homens no meio, dois homens no meio, acabámos por controlar tudo. A verdade é que não fomos perfeitos, concedemos algumas bolas paradas e nessa bola parada eles acabaram por fazer a diferença. Nós, nas muitas bolas paradas que tivemos, não conseguimos ser assim assertivos e, portanto, temos que aceitar, o futebol é exatamente assim e, portanto, é aquilo que eu disse aos jogadores, temos que ser perfeitos, fomos bons, mas temos que ser perfeitos e ser perfeito é não errar mesmo. Muito obrigado, agradeço ao Vasco Botalho da Costa.